Fala galera, bom dia, beleza? Vamos aqui fazer a próxima etapa aqui da coberta Consegui vender o todo Vendi, já foi embora, já tirei as artes daqui E agora o todo está vindo até o final E aí agora pessoal, vamos fixar essas duas barras Essa é aquela, que são as laterais Essa e essa aqui, são as laterais E aí fixar as artes, botar a telha e já parafusar Vai dar tempo de terminar tudo hoje, eu acho Agora deixa eu dar só uma, mandar um salve aqui para o meu amigo Valdir Arte de Ferro No vídeo passado eu tinha dito que Tinha comprado mais duas roldanas Para poder botar nas pontas Porque tinha ficado encostando e tal, tal, tal Comprei para fazer o teste O Valdir disse que, Marcelo, o ruim de ser que pode ficar saindo do trilho Aí eu, ah, pô, já comprei Vou testar Para ver se fica encostando mesmo Se ele encostar, beleza Se encostar, o tiro Já tinha comprado mesmo Aí coloquei Aí Ficou saindo do trilho Valdir, isso é 10, hein Aí foi o que eu fiz, tirei E eu acho que já deu uma selada Deixa eu ver se eu consigo dar uma focada aqui Bom, tem esse ferro de cima aqui, ele já deu uma selada Quando deu uma selada, ele já abriu mais o range dele lá Então, acho que isso favoreceu Inclusive eu tive que tirar a solda do trilho Deixa eu me dar dois pincos de solda Eu tirei as soldas E ficou muito mais para lá Vou mostrar aqui para vocês, ó Isso aqui, com certeza, pessoal É feito já da selada Do... Da coberta Olha só Onde é que ele estava soldado aqui, ó Tá vendo aí? Tanto que andou para frente, ó Certeza, pessoal Isso aqui foi feito da selada Já Mesmo sem peso Ele já deu uma seladazinha básica Né? É isso aí Deixei só as da ponta Com orientação do mestre Valdir Aí ele está Abrindo e fechando de boa Bem levezinho Com a mão só Então... Aí, ó Então eu vou andar aqui, pessoal Daqui a pouco eu volto com mais atualizações Beleza? Vamos soldar Olha aí, galera Já coloquei Essas travessas aqui laterais Né? Já coloquei Já pintei Já dei uma secada Está salada só a primeira demão, né? Não está tão branquinho, não Mas quando der a segunda Ela vai ficar top Aí já Mapei aqui O fechamento aqui dessa Né? A distância Já vi aqui a distância Agora eu vou começar a colocar O restante Né? São mais Esse espaço aqui são 12 telhas Né? Talvez eu não consiga colocar Essas daqui Porque ficou muito próximo Ali, ó Deixa eu ver aqui, ó Bem aqui, ó Vou ter que cortar um pouquinho Dessa linha Pra Eu colocar a telha Esse último pedaço aqui Então pronto Mas Já dá pra me colocar Oito Oito Argila e ar do meio Fica faltando só essa aqui Que eu vou ter que comprar um disco Discozinho de madeira Que eu não tenho Pra cortar Isso aí, pessoal Tá ficando no jeito Fazer no cantinho ali, ó Vai ficar só o filé Olha aí 15 centímetros De distância E olha a leveza aqui, pessoal Vou dar só um zoom aqui, ó Só com o dedinho aqui, ó Aí vamos abrir o telhado Deixa eu ir só um pouquinho passando, ó Só um pouquinho mesmo E é isso aí Claro que eu acho que quando colocar as outras telhas, né? Vai ter um peso maiorzinho Talvez eu não consiga abrir com a mão Só com o dedinho Mas mesmo assim está leve Está leve Beleza? Então vamos lá Daqui a pouco eu volto E aí E aí Obrigado. Olha aí moçada, terminei já 90% já viu, da coberta, você pode ver ó, o ângulozinho de inclinação aqui ó, ensinado aí pelo meu amigo Valdir, aí isso aqui vai quando botar um tempo né pessoal, ele vai selar, mas vai selar para não ficar curvo assim para baixo, enfim, né, botei já Essas telhas aqui eu só não coloquei todas ainda, por conta que eu vou ter que cortar ali ó, tá vendo aqui ó, bem aqui ó, tá muito perto, aí se eu botar a telha ele vai bater nessa pontinha do caibo aqui, aí eu vou ter que, sei lá, talvez cortar bem aqui, entendeu, o caibo para a telha passar, livremente E isso aí, isso aí ficou assim, durante o dia eu pego, abro aqui a coberta né, para ficar ventilando, venta muito aqui, né, as plantinhas pegaram solzinho E aí a noite Eu amarrei temporariamente aqui essa corda, mas eu vou fazer depois um, vou soldar aqui né, enquanto eu não coloco o motor Um, um, um dutozinho, um canozinho assim, mais ou menos desse tamanho, que eu posso encaixar uma presilha e puxar Sendo de ferro é melhor Deixa eu ver se consigo aqui ó, vou puxar aqui devagarzinho Pra vocês verem Fechou Aí Cobertinha Fechado Aqui eu não fechei totalmente, deixo um espaçozinho Que é ruim de puxar com a corda, mas quando tiver o ferro, dá para empurrar né Ele fica bem encostadinho aqui Vê se eu consigo aqui, só encostar Pera aí Com a mão mesmo Com a mão mesmo eu consegui Fechar aqui, é bem leve pessoal Rodando as indignal Evita fazer ruído Ficou só essa brechinha aqui pessoal As telhas já estão lhe esperando Mas Vou deixar para fim de semana esse serviçozinho aqui para Cortar essas cabes, tirar essas telhas E terminar 100% a cobertura Né Mas aí está feio, está no canto É ó Agora eu vou mostrar aqui para vocês só abrindo Para finalizar esse vídeo aqui Aqui ó Deixa eu mostrar aqui por cima né Vou ter que encostar todo no canto Como eu falei né, esse espaço aqui eu deixei Foi contabilizado para não ficar meia meia Né Eu deixei proporcionalmente E o motorzinho ele vai ficar ou aqui Ou lá na outra ponta E como ele vai ficar aqui Vai ficar sempre coberto Né E aí pessoal Muito Ventilado Facetou muito a ventilação Né ó Ó a abertura que fica Isso aqui pessoal Gera um vento que vocês nem imaginam Que é viado com o nascente Então todo fluxo de vento vem aqui E ventila a casa Então muito Muito bom E é isso aí pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês curtiram O telhadozinho Retrátil Né Deixa aí As imagens Os bisus Podem perguntar Caso tenham alguma dúvida Né E sigam lá também o canal do Meu amigo Valdir Serralharia Arte em Ferro Para maiores Projetos mais Cabulosos E é isso aí pessoal Curta, se inscreva, compartilhe Deixe seu comentário E valeu pessoal Até a próxima